Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar com carnaval, isso é um sonho muito positivo. Ele significa um desejo de libertação e muito divertimento. Um desejo por simplicidade ou até mesmo lembrança de infância. Sonhar que você passeia no carnaval, isso significa que você está pronto para se divertir e se aventurar em sua vida. Um grande carnaval indica que você tem muita oportunidade para escolher um parceiro ou até mesmo uma parceira. Enquanto um pequeno carnaval, sugere que suas escolhas sociais podem ser limitadas. Ter uma experiência desagradável em um carnaval significa que você sente-se preso ou preso a algum tipo de sentimento, por algum tipo de pessoa. Sonhar com carnaval pode indicar amor cego. Talvez alguém esteja cego de amor por você, isso de forma secreta. Sonhar que você se diverte muito nesse carnaval significa que você gosta de correr muitos riscos. Preste atenção, isso é riscos financeiros, não na área de relacionamento. Sonhar que você ganhou um prêmio ou algum tipo de presente durante o carnaval de seu sonho, isso significa que você tem uma presença social. Caso quem sonhou foi uma mulher, significa que você denota muito charme. Isso também pode significar que um bom momento para se arriscar no lado financeiro, ele está prestes a acontecer. Sonhar que está correndo em um carnaval, isso denota uma sorte inesperada com relação a jogos. Sonhar que você se encontra com alguém e se junta para esse carnaval em seu sonho, isso pode significar uma nova amizade em sua vida. Eu vou ficando por aqui, não corro o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho